Itapevi segue trabalhando na demolição das escolas de madeira. Essa é a terceira em poucos meses. Até o final do ano, não haverá mais nenhuma escola com esse perfil na cidade. Essas unidades eram um símbolo de atraso em nossa educação municipal. Os nossos alunos merecem estudar em locais mais confortáveis e seguros. No EMIC, os alunos com deficiência eram tratados sem qualquer respeito. Atualmente, eles seguem recebendo atendimento com dignidade na PAI. E que recentemente estava sendo utilizado pela Escola Livre de Música, que no mês passado ganhou casa nova, com mais condições e melhor infraestrutura para 1.200 estudantes. A gente não para de trabalhar por você!